Finalmente saiu o gabarito oficial no site da Fundação Unesp do concurso da Guarda Municipal de Ferragem Vasconcelos. E com isso tivemos a certeza que nenhuma questão foi anulada de ofício. O que é uma questão ser anulada de ofício? A própria banca reconhecer algum erro e já vir com a questão escrito com x anulada. Como não aconteceu isso, eu tive a cautela, eu tive o zelo de fazer um modelo de um recurso para vocês, de uma questão que eu particularmente acho que cabe recurso. E para vocês entrarem no portal do aluno para apresentar esse recurso. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês. Você é novo aqui no canal, o primeiro vídeo está assistindo. Meu nome é Marcos Gomes Lino. Eu sou também guarda municipal, assim como você será em Ferragem Vasconcelos. Eu sou guarda municipal em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Fui aprovado no último concurso em 2014, em primeiro lugar, gabaritando a prova que também foi da Fundação Unesp. Essa prova que eu fiz não teve questões anuladas. Então, gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui, é um izinho que aparece aqui ou aqui, uma playlist de vários vídeos que eu fiz, vídeo aula, dicas e atualidades de GCM. Vai estar lá, playlist concurso GCM. Depois desse vídeo, você clica lá e assiste. Muita gente me perguntou no comentário do último vídeo, Marcos, não tem nada para Santo André, nada para Cubatão. Então, pessoal, tem vários vídeos que já podem ser utilizados, como por exemplo, vídeos do ECA, vídeos da Maria da Penha, Penal, Constitucional, tem uma série de vídeos no meu canal. Não tenha preguiça, clica lá, fuça lá que você vai ver muita dica. Tem dica até de matemática mais antiguinha, português, dica de raciocínio lógico, tem muita dica para você utilizar na sua prova, beleza? Então, se inscreve no canal e clica no botão gostei, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de nicho de guarda municipal e continuar te notificando, não só do meu canal, mas outros canais que postarem vídeos semelhantes a esses, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então na tela para vocês, o gabarito oficial. Esse é o mesmo gabarito que está na página da Fundação Vunesp, quem quiser baixar em PDF. É só entrar no site da Fundação Vunesp, colocar lá, guarda municipal de Fágio Vasconcelos e aí você tem acesso a esse gabarito, igual está aqui na minha tela. Eu gostaria só antes da gente falar do recurso, da questão que eu acho que vai entrar com o recurso, que eu fiz um modelinho para vocês, analisar e falar duas coisas. A primeira coisa dela, pessoal, é que eu estou finalizando um curso de formação para guardas municipais. Que curso que é esse? Para quem não sabe, eu fiz um vadimeco com todos os principais artigos e principais leis que mais caem em concurso de guarda municipal pelo país. Código Penal, ECA, Constitucional, Idoso, Maria da Penha, enfim. Mais Língua Portuguesa. É um curso que eu vou fazer por formato de assinatura. Vamos ter assinaturas a partir de R$ 7,00 mensais. É um valor muito acessível e vou deixar o link na descrição do formulário do Google para você colocar teu nome e teu e-mail para você ter acesso logo de cara quando lançar. Se você tiver interesse nesse curso, já clica lá, vai ser em vídeo aula, vai ser show de bola. Estamos montando material com muito carinho para vocês. A segunda coisa frente ao gabarito é que eu fiz um vídeo de como gabaritar a prova de Ferraz de Vasconcelos. E nesse vídeo, pessoal, eu coloquei para vocês o seguinte, que a Vunesp, ela padroniza as alternativas. Ela nivela essas alternativas. Então são 50 questões. Eu falei isso lá no vídeo, pessoal. Fica 10 de cada com a margem de erro entre 8 e 12. Eu ainda falei que poderia mudar porque faz muito tempo que a Vunesp faz essa regra. Só que veio o concurso de Ferraz e não mudou. 10A, 9B, 10C, 9D e 12E. Ou seja, quem assistiu o vídeo, quem estava bem preparado e ficou em dúvida entre uma e outra, conseguiu aí gabaritar. Vamos ver aí se alguém gabaritou essa prova. Coloca nos comentários se aquele vídeo ajudou ou não você. Para eu saber aí que eu não consigo ter acesso a todos que assistiram o vídeo. Foram mais de 3 mil pessoas que assistiram a esse vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Qual questão de específico, de direito, que eu analisei e que eu acho que pode ser anulada? É a 27. 27. Como eu já deixei no outro vídeo explicando, fiz um gabarito comentado. Também vou deixar para vocês aqui. E eu expliquei tudo certinho lá o porquê. Por quê, pessoal? Eles pegaram o artigo 90 do ECA. E nesse 90 tinham exatamente 4 questões que estão na lei. E é um CTRL-C e CTRL-V. Não mudaram nada e eles acabaram cometendo esse equívoco aí. Como que ficou, então, esse modelão para vocês colocarem lá no portal? Ah, um detalhe. Quando que eu vou entrar com o recurso, Marcos? Pessoal, não percam esse prazo. O prazo começa um dia útil depois da publicação do ato oficial do gabarito. Quando publicou o gabarito? Dia 28 do 10. Até quando você tem que entrar com o recurso? Vai ser dia 29 e 30. Dois dias. Marcos, perdi o recurso. Deu sexta-feira, eu não coloquei. Aí você vai ter que torcer para outra pessoa ter colocado. Mas quanto mais pessoas colocarem, mais pessoas entrarem com o recurso, melhor para a banca realmente ver. A VUNESP, ela tem o histórico de realmente corrigir esses recursos e dar essa atenção para o candidato. E ela não tem problema nenhum em anular. Teve um concurso uma vez que eu fiz, que ela anulou quatro questões. Então, entrem com o recurso nesse modelinho aí que eu vou mostrar para vocês agora. Como que é o modelo? Depois vocês têm que até ver, pessoal, se vai ter essa quantidade de caracteres lá para vocês escreverem. Geralmente, eles não permitem Ctrl-C, Ctrl-V na área do recurso. Você vai ter que, então, colocar isso num celular e fazer no computador ou vice-versa. Como é que vai ser, pessoal? Ilustríssima banca examinadora. Sempre começa com muito respeito, não pode ter desrespeito nos recursos. A questão objeto desse recurso deve ser anulada, pois se baseia-se na Lei Federal 8069 de 90, que no caso é a UECA, que prevê em seu artigo 90, entre outras hipóteses, que... Aí já começa o que foi exatamente o que o Iniciado falou. As entidades de sentimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos, destinados a crianças e adolescentes em regime de... Aí tinha cinco alternativas, só que quatro estão no artigo 90, que são acolhimento institucional, que ele considerou como a resposta correta, que é o artigo 94, internação, liberdade assistida e semiliberdade. Todos estão previstos lá no artigo 90. Aí eu coloquei o dia, né? Você coloca o dia que você consultou a legislação lá no site oficial, que é o do Planalto, que é o site do Governo Federal, que é onde a lei está atualizada. E no final você coloca, ó, portanto, há quatro alternativas corretas na questão. A A, A C, A D e A E. Ante o exposto, face imperiosa, a anulação dessa questão. Beleza, pessoal? Bem simples o objetivo, para o seu examinador ver realmente que eu vi um equívoco nessa questão, e anular ela. Como é que funciona? Anulou. Marcos, eu acertei a questão. Você tinha acertado 35 questões. Anulou e você tinha acertado? Continuou com 35. Marcos, acertei 34 e tinha errado. Eu coloquei a B. Você vai para 35. É assim que funciona a anulação em concurso público. Pessoal, espero realmente ter ajudado vocês com esse modelinho. E também, se você acha que tem outras questões passíveis de recurso, comenta aí embaixo. Marcos, eu acho que há 32, eu acho que há 34, eu acho que há, enfim, qualquer que seja. Que daí eu vou comentar para vocês se eu acho que vale ou não a pena entrar com recurso. Recurso nunca vai baixar tua nota, né? No máximo vai manter. Então, se você acha que realmente há outras questões que merecem recurso, recurso, você tem que fundamentar certinho e entrar para tentar convencer a banca e você ganhar uma questãozinha a mais que pode fazer diferença no final. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Não esqueçam, se inscrevam no canal e também deixem o seu like no vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.